Pessoal, como vocês estão? Aqui é o Ninho que está no português de detalhes e vou mostrar para vocês hoje como funciona o estacionamento em Portugal. Então, nós acabamos de parar o carro e vamos colocar aqui a moeda no parquinho. Colocamos e ele vai devolver por aqui embaixo. Quanto foi? Coloquei um euro e nós podemos ficar duas horas aqui parados no estacionamento. Aí as tabelas estão aqui, até 15 minutos 20 cêntimos, 30 cêntimos e meia hora. Aí você vê, então você calcula mais ou menos quanto você vai ficar e coloca a moedinha que ele já devolve aqui. Vocês podem ver, olha. Foi mais uma dica para você se preparar quando chegar aqui em Portugal. Grande abraço e fiquem comigo.